Paulo Ricardo aí, sucesso pra galera do Kway, galera do Tik Tok, sucesso do Paulo Ricardo 2 aí ó Pra se apaixonar, galera me segue aí no Instagram, eu estrandom oficial Tik Tok, cabalho aí viu, assim ó Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida, saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com uma voz suave, quase que formar E disse que não era bem assim, tão necessariamente ouvir Que uma coisa tão bonita e casual E de repente E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu, pode ganhar Minha amiga, minha namorada Eu sei que eu queria estar contigo Mas sei que não, eu sei que não é permitido Talvez, se nós, se nós tivéssemos surgindo E ouvir tua voz, esse desconhecido O amor O amor O amor Sucesso Essa voz que chega De repente as coisas mudam de lugar Pode ganhar Deu silêncio Preso na minha garganta E o medo Da verdade Eu sei que não, eu sei que não, eu sei que não é permitido Talvez, se nós, se nós tivéssemos surgindo E ouvir tua voz Se desconhecido O amor O amor O amor O amor Sucesso pra se apaixonar Saiba o estendor ao vivo Pra pra ver apaixonado Galera me segue lá Se inscreva no meu canal, lá no Youtube E oi Zinandão Lá no meu canal no Youtube Show